Família, né? Você sabe que eu tenho os filhos perdidos por aí? Você é tipo o MC Catra, que tem os filhos? É, o Catra contou a história dele lá, mais de 40 filhos. É claro que eu não tenho 40, mas eu tenho alguns. Sério mesmo? Isso é verdade? Ó, Kid, você é aquela pessoa que a gente tá sempre na dúvida se você tá falando sério, se você tá brincando. Aí eu cheguei lá, caramba, porra. Conclusão, eu levei testemunho, eu levei uma companhia. Peguei uma gata bonita, de um metro e oitenta, bem vestida, pra me fazer companhia, pra afrontar a mãe da dita criança, né? Ele disse que eu era pai, realmente eu era pai. Mas eu ouvi que na hora de entrar no fórum, né? Ela foi proibida de entrar por causa da vestimenta, o decote. Esse mesmo que você tá aí. Ah, então bom que você me falou que o dia que eu precisar ir, eu vou... Se você for entrar na frente do juiz, com esse decote aí, você vai ser barrada. É o que que eu fiz, tinha uma loja lá, compramos uma blusa e ela entrou. E aí eu vendo o seu decote, eu lembrei desse episódio que eu passei lá atrás, indo num fórum pela primeira vez, fórum da família, por causa de filho. Ou seja, o meu decote não te trouxe boas lembranças. Não, me trouxe sim, me trouxe. Foi? Claro que me trouxe boas lembranças. Apesar desses inconvenientes no ir do caminho, deu tudo certo no final, então. Sim, sim, deu. Entre aspas. Entre aspas. Eu vou até dar risada. Na hora de estipular a pensão, o juiz jogou a pensão lá embaixo. E aí? Aí a mãe levantou, levantou da cadeira. Seu juiz, isso é muito pouco. Esse homem ganha muito bem. Tem que ser isso daí. Eu já dei uma dura nela. Cale sua boca, minha senhora. Que queimando sou eu. Senão eu vou lhe prender. Nossa. Isso aconteceu ontem lá na CPI da Covid. Ah, é. Tá polêmico o negócio, né? Tá polêmico. Mas você tem contato com esse seu filho hoje em dia? Tá tudo certo? Tenho. Tenho contato com ele, sim. Tenho contato com ele, como com todos os filhos que eu tive. Só não vou falar o número de filhos que nem o Catra falou, né? E conclusão, pô. Eu fico contente em você estar aí com o seu podcast. Ai, obrigada. Prosa guiada. Feliz aqui estar no Flow, né? Eu não sabia nem o que era Flow, pessoal. Me desculpa, né? O meu pessoal ali, a minha equipe, tá toda feliz de estar aqui no Flow. Falei, pessoal, o que que é Flow? Pai, Flow, meu filho tá ali. Flow é o maior... Como é que chama? É o maior podcast da atualidade aí do Brasil, né? Olha, pessoal, tô feliz de estar aqui no maior podcast do Brasil, junto com o Amy White. Então, uma coisa que tá me incomodando aqui, Amy White... Diga.